A CIDADE NO BRASIL Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E faremos para executarmos as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o Filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, tecido o céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o Pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o Pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o Pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o Pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade, na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o Pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? O que seria, pois, se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim. se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é um diabo. Seguindo por seu espírito, o Filho do Deus feitos, o Filho do Senhor é um último lugar, especialmente o Filho do Senhor. E um dos do Senhor se encontrou. Se imaginou a ver se eu voor. É um bom ouvido,